Olá, eu sou a Andrea Fleche e falo de Toledo no Paraná, seja bem-vinda, seja bem-vinda ao canal. E se você deseja aprender dança do ventre, seja bem-vinda. Eu recomendo o meu curso online Andrea Fleche, Dança do Ventre Online, que está na plataforma do Hotmart. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. O tema do vídeo de hoje é uma sequência que eu criei para você experimentar de maneira diferente um trecho que eu extraí da música Fadar, do Rossan Ramsey. Vamos lá? Para esta sequência, vamos trabalhar de costas, perna esquerda cruzando a frente da direita, direita abre e trazemos a perna esquerda cruzando de novo atrás da direita, mas dessa vez a direita vai ficar em terceira posição. Pensando só no deslocamento então, temos esquerda cruza, direita abre, esquerda pisa, direita para. Aqui em terceira posição, faremos ondulação. Duas ondulações, pode ser puxinha, pode ser maior, levando peso lá para a ponta do pé, aqui você tiver mais habilidade. Como o braço vai ficar nessa primeira sequência? Nós vamos começar a sequência com os braços acima da cabeça e eles vão descendo conforme a sua perna esquerda cruza, sua direita abre, a sua esquerda cruza atrás e paramos. Nesse ponto, o braço vai subir na primeira ondulação e vai descer próximo do seu corpo na segunda. Então, na primeira ele está longe, na segunda ele está perto do seu corpo. Vamos ver de novo? Cruzou, esquerda na frente, abriu direita, cruzou esquerda atrás, o braço já está embaixo, primeira ondulação braço longe, segundo com ondulação braço perto. Daqui, agora, dê um passo com a perna direita à frente, vamos fazer um deslizamento aqui pela meia ponta da direita, trazendo a perna esquerda para a lateral, ficando de costas para o público. Agora, passamos o peso aqui para a perna esquerda e aqui vai acontecer um deslizamento, vou trazer a perna direita para a frente. O peso está na esquerda, eu só lancei a perna. Agora, vamos fazer a transferência do peso com o twist, enquanto subimos os braços, finalizamos com o peso na direita. Vamos ver essa sequência de novo? Terminamos a ondulação, um, dois, colocamos direita para a caminhar, esquerda, transferimos lançando só a perna, o peso fica aqui na esquerda e aí sim provocamos twist. Vamos ver como os braços ficam nessa sequência? Terminamos a ondulação, um e dois, deixamos os braços em quinta posição até o momento em que você vira e aí vamos começar a subir enquanto executamos o movimento do twist. Braço acima da cabeça, cruzou a esquerda, um, dois, três, ondula, um, dois, um, dois, três, twist, subiu. Agora, vamos começar a sequência de frente para o público. Perna direita vai cruzar, esquerda vai abrir, direita vai parar atrás, esquerda em terceira posição. Aqui vamos de novo fazer as duas ondulações. Dessa vez, quem sai é a esquerda, esquerda pisa, trago a perna direita de frente para o público, vou lançar a perna esquerda para o lado esquerdo, por trás, o peso permanecer na direita, só coloquei o pé, porque nós vamos transferir e subir os braços fazendo twist. Na última sequência, nós paramos com a perna esquerda, apontando para a esquerda, peso sobre a direita, realizamos twist e subimos os braços. Agora, vamos cruzar a perna direita à frente, manter o braço em cima da cabeça, abrir a esquerda, pisar com a direita atrás e na hora de fazer as ondulações, desça seus braços próximo ao seu corpo. Duas ondulações. A partir daqui, fica como na outra sequência, os braços já estão embaixo, pisa, vira, faz o twist com os braços subindo. Vamos juntar essas quatro sequências de costas, então, braço em cima da cabeça, esquerda, direita, esquerda, direita, ondulação. 1, 2, direita, pisa, vira, sobe no twist, caminhamos com os braços acima da cabeça, descemos, 1, 2, na ondulação, mantemos ao lado do corpo, subiu, 1, 2, 3. Vamos com a música? E se você deseja aprender dança do ventre, seja bem-vinda. Eu recomendo o meu curso online Andréa Flech, dança do ventre online, que está na plataforma do Hotmart. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. São mais de 50 horas-aulas que conduzirão você, dos movimentos naturais do seu corpo, para os movimentos da dança do ventre. Mas é claro que não é só isso. Você vai encontrar inúmeros conceitos universais das danças, que auxiliarão você, não só agora no nível iniciante, mas no intermediário e avançado também. Você ainda vai encontrar bônus e coreografias exclusivas do curso. Te vejo do outro lado do curso ou no próximo vídeo aqui do canal. Se você está usando alguma sequência aqui do canal ou coreografia, não esqueça, na hora de publicar, de colocar a hashtag Duntacatá. Duntacatá!